Princesa! Acho que encontrei! Depressa, Luigi! Eu quero ver! Você encontrou? Eu estou procurando esse mapa da máquina de dança sinistra há anos! Depressa! Nós temos que avisar ao Mario! Pode ser que o fim do copo esteja perto! A máquina de dança sinistra tem um poder mágico incrível! A máquina de dança sinistra tem um poder mágico incrível! Desculpa! Cine vídeo! Se tocar depressa, todo mundo tem que dançar cada vez mais rápido! Agora, se tocar mais devagar, faz dançar devagarzinho até parar! Olha! Poderíamos pegar essa máquina de dança para controlar o Rei Copa e seus filhotes! Vamos pegá-la, tá? Está escondida no templo da terra da escuridão! Escuridão? A terra da escuridão é domínio do copa e depois eu odeio dançar! Ah, calma Luigi! Nós vamos conseguir! É só você me seguir! Por que será que eu tenho impressão de que essa viagem é perigosa? Quando pegarmos a máquina de dançar vai ser perigosa para o copa! Vamos ouvir um somzinho! Ei! Quem pensa no meu pé? Silêncio! Quer acordar os mortos! Quer que o copa descubra que estamos no reino dele? Não, não é! foulice de ser perigosa de sencampiá. Desculpe feira de sencampiá, žens lua, Deus tei ! Seja você discover, minhaочь... Idiota para... Não, não, não... aqui na terra da escuridão? Entanadores? Mas o que são entanadores, rei papai? Não é entanadores, são entanadores. Que alívio, se fossem enganadores aí a coisa estaria feia, não é? A coisa já tá feia, são os irmãos Mario e vocês têm que infetí-los. Tá legal, rei papai, qualquer coisa que queira, vamos pegar os irmãos Mario, é. Não fiquem aí preparados, o cabelo aqui vai lhes mostrar o caminho. Sigam a lúvia! Parem a música, não vamos conseguir pular isso tudo. O irmão Mario nunca diz nunca, Luigi. Deus, tem que explodir aqueles cubos, Mario. Comece a música! Tchim! Gabriel, Mario! Tchim-tchim! 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 O que é isso? 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 O que é isso?